Não há futuro sem passado. A importância de estudar a história. Vou começar mencionando um autor controverso para muitos, mas que disse algo interessante sobre história. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defronta diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Hoje vamos refletir sobre como o estudo de história é, em outras palavras, uma análise sobre o passado para entender o que pode acontecer no futuro, pois há muitos elementos e fatores que se repetem, e podemos notar isso em cada tragédia, em cada momento de comoção social que aconteceu nos últimos anos. A história não é apenas um registro do que já aconteceu, mas uma ferramenta poderosa para entendermos o nosso presente e até mesmo prever o futuro. Quando mergulhamos nos padrões e nas lições do passado, nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios. Algumas coisas que aconteceram em tragédias recentes e que aconteceram novamente na emergência climática do estado do Rio Grande do Sul, cito entre elas, influências se aproveitando para se promover, gente divulgando notícias falsas com intenções políticas, criminosos criando campanhas de arrecadação para roubar dinheiro, falta de oxigênio nos hospitais e revanchismo entre diferentes regiões do país. Então, fica até fácil de prever fatores que vão surgir com o entendimento do que houve no passado, é possível que façamos uma melhor preparação e prevenção a fim de não tomar decisões erradas, fazendo o melhor possível para o bem da sociedade. É importante compreender as raízes do presente. A história nos ajuda a olhar para o que estamos vivendo hoje. Muitas das questões que enfrentamos, como guerras, pobreza e desigualdade, têm suas raízes e inventos do passado. Ao entender essas causas, podemos encontrar soluções mais eficazes. Pense comigo, como podemos resolver um problema se não sabemos como ele surgiu? O estudo da história também nos dá o poder de prever tendências. Você já parou para pensar em como as sociedades mudam? A história é um grande mapa que nos mostra tendências que podem se repetir. Quando analisamos o que aconteceu antes, conseguimos identificar padrões que podem se manifestar novamente. É quase como um jogo de adivinhação, mas com dados e evidências. Também podemos tomar decisões mais embasadas. O conhecimento histórico é fundamental para tomarmos decisões conscientes sobre o futuro. Se olharmos para as consequências de nossas ações no passado, podemos fazer escolhas mais responsáveis agora. Imagine como seria diferente se soubéssemos, por exemplo, que uma decisão financeira tem um impacto a longo prazo. A história nos ensina isso. E um dos pontos que mais tenho apreço pelo estudo de história é o desenvolvimento do pensamento crítico. Estudar a história é como afiar uma faca. Melhora nossas habilidades de análise e argumentação. Aprendemos a questionar informações e a formular nossos próprios pontos de vista. Habilidades essenciais para participar ativamente da sociedade. Afinal, como podemos ser cidadãos conscientes sem saber o que aconteceu antes de nós? E também como fator que promove a cidadania. A história também nos ensina sobre nossos direitos e deveres como cidadãos. Conhecer nosso passado nos ajuda a nos tornarmos mais engajados e conscientes ao entendermos as lutas e conquistas dos que vieram antes. Nós podemos nos inspirar a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Você sabia que no início da era industrial a carga horária de trabalho era de 16 ou 14 horas todos os dias? E que só foi possível mudar isso após várias reivindicações por parte dos trabalhadores? Como conclusão, fica claro que o estudo da história é essencial para compreendermos um mundo ao nosso redor e para construirmos um futuro melhor. Ao aprendermos com o passado, temos a oportunidade de tomar decisões mais informadas e promover justiça e igualdade. Aqui vão algumas dicas para estudar história de forma eficaz. Leia livros e artigos sobre temas históricos. Visite museus e locais que contam histórias. Converse com historiadores e especialistas. Participe de debates e discussões. E assista a documentários, filmes que abordam história de uma forma envolvente. E por hoje é só pessoal. Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Por favor, considere se inscrever no canal.